São Paulo registra 346 cidades sem nenhum óbito por Covid na última semana. Isso é uma informação alentadora, que traz esperança e paz no nosso coração. Isso representa mais, praticamente, 53% das cidades do estado de São Paulo sem nenhum registro de vítima desde 28 de julho. É a primeira vez que isso acontece desde o início da pandemia no Brasil. Este balanço é superior ao registrado entre 14 e 21 de julho. Vocês se lembram, nós tivemos 288 municípios sem novos óbitos. E agora estamos com este número em 346 municípios dos 645 do estado de São Paulo sem nenhum registro de óbito. Marco Vignore, nosso secretário de Desenvolvimento Regional, falará a este respeito. Neste primeiro e grave tema, não se sabe qual a razão, até porque não há razão para se fazer isso, porque 228 mil doses da vacina da Pfizer não foram entregues a São Paulo ontem, na proporcionalidade com que vinham sendo entregues as vacinas para São Paulo. Quero informar ao ministro Marcelo Queiroga que nós não faremos retaliação com o seu ministério. Hoje entregamos 2 milhões de doses da vacina do Butantan para o Ministério da Saúde, para vacinação de 2 milhões de brasileiros. Continuaremos a entregar a vacina do Butantan dentro dos prazos previstos, aliás, antecipando prazos e cumprindo rigorosamente com o nosso compromisso de entregar a totalidade de 100 milhões de doses da vacina do Butantan até o dia 31 de agosto. Mas, ministro, cumpra também o seu dever de entregar as doses das vacinas, seja a AstraZeneca, seja especialmente a vacina da Pfizer neste momento, aos brasileiros que residem em São Paulo.